Olha pra cá ou olha pra cá? Olha as sacas, esse velho é tudo, bebê! Rêner chegou. Não, não, Rêner chegou. Cheguei! Que isso! Cheguei! Cheguei! Bagunceia de visão! Amores do GIOH! Uhul! Hoje teremos 40 fatos sobre o casal Galhaço. Yeah! 20 sobre Bruno Galhaço. E 20 sobre Giovanna Eubank Galhaço. E o Bank? E o Bank. Cara, esse é um fato que eu já posso falar. Ele não sabe falar meu sobrenome. Mas isso não era um dos fatos, não. Tá, mas perdeu a oportunidade de botar ele. Mas a gente botou, mas a gente botou. Você cuspiu. Desculpa. Vai. Eu tô com o papel e ele tá com o celular. Vai. Eu sou mais moderno. Vamos lá. Toda vez que o Bruno espirra, ele não tem o espirro normal, meus amores. Ele faz... Sugar Fun 7 Robocop. Como é que é? Hot 2 Game 3 Robocop. Hot 2 Game 7 Robocop. Sabe o que é isso? É de um videogame que eu jogava quando eu era criança. Street Fighter. Era um golpe... Bota aí. Mas é ridículo, porque a gente tá no meio do shopping, no supermercado... Cara, mas é porque... É automático. Ele espirra, mas não é que ele faz Sugar Fun 7 Robocop. Ele faz... Ah, Sugar Fun 7 Robocop. É bem alto. Aí todo mundo olha. É verdade. Você já me deu um toco e foi pra Nova York. Eu dei um toco em Bruno Galhaço, meus amores. Ha, 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 ha. Juro. Ela tá com um probleminha. Mas eu dei um toco nele, amor, rapidinho, ele já tava com outra pessoa. Não foi uma coisa que ele sofreu, entendeu? Até é rápido. O Bruno é muito hiperativo. Ele tumultua a casa. E você que é cansada? Eu botei aqui, ó. Cansado, eu tô cansada. Ele é tão hiperativo, gente, que assim, quando ele não está na casa, a casa é zen. Quando ele chega, todo mundo fala, ih, Bruno chegou, fodeu. Porque é assim, ô, Charlie, não sei o quê. Ah, o que que tá isso daqui? Gente, o que que isso daqui tá em cima da mesa? Olha só, tem que arrumar essa tomada. Gente, cadê minha tapioca? É assim. Enquanto isso, a Giovanna tá assim, ó. É. Tô cansada. O que que você fez hoje? Nada, acordei tarde. Ó dia, ó vida, ó céu. Tirei toco também, minha filha. Aonde? Ela já tinha me dado um perdido. A gente foi fazer um trabalho, não sei aonde, e a gente voltou junto no mesmo carro e dividiu o táxi, né? Aí eu dei uma costura, tava cansado, deitei no colinho dela. Ela achou que... Ela achou que eu ia dar um beijinho nela. É verdade, isso daí sabe o que foi? Foi planeta... Cara, planeta é alguma coisa. Tava se achando, eu falava, é? Então toma. Eu fui... Tava toda dadinha fazendo cafunel, odeia fazer cafunel, fazia cafunel na minha cabeça. Verdade, na época eu era de um escritório, era do outro, hoje em dia a gente é do mesmo. E foi coincidência da gente fazer o mesmo trabalho. A gente ia jogando conversa um pro outro, na maior charme, e na hora de voltar... Dando mole. A famosa dando mole. Ele falou, vamos dividir o táxi. Pensei que a gente ia conversando e tal, nada, amor, ele deitou no meu colo, dormiu. Ficou louca. Mas dormiu pesado. Comocionou. Não é? Ficou me ligando lá de Nova York, desesperada. Não foi? Fala. Não, desesperada não, porque eu tava ótima. Mas a gente ficou se falando. Tava ótima em Nova York, me ligava todo dia. Ótima. O Bruno usa tênis alto pra ficar mais alto. Ele não compra tênis que tem o solado fininho. Mas todo mundo sabe disso também. Não, ninguém sabe. Como ninguém sabe, Giovanna? É óbvio que sabe, eu dou um monte de dica pra um monte de gente que vem me perguntar. Ah, mas não assim, ó, pro Brasil. E de preferência, ele coloca uma palmilha também bem grossa pra poder ficar mais alto. É. Mas essa teoria não faz muito sentido, sabia? Eu fiquei pensando, porque eu uso chinelo. É verdade. A primeira vez que a gente saiu, eu esqueci a carteira, ela que pagou a conta. Verdade. Que não foi só no dia que a gente se conheceu. O Bruno nunca sai com a carteira. Então, se um dia ele for sair com você, com um amigo, com não sei o quê, amor, você vai pagar a conta pra eu ter certeza. Não é nada disso. Você vai pagar o pedágio, você vai pagar a conta. Bota a foto aí com a minha correntinha, que eu prendo na carteira e na calça. Não, Giovanna, eu não esqueço mais a carteira. Amor, a gente acabou de ir na natação da Titi. Óbvio. A gente foi fazer a rematrícula. Jô, você me acordou na natação da Titi, eu levantei e fui. Aí ele falou aí e não trouxe a carteira. Eu falei, eu também não. É, mas a gente não saiu pra jantar, né? Não, mas ele não leva a carteira no lugar nenhum. Se eu esquecer a carteira, eu levo no Le Manjú, eu levo no Booker Jones. É, porque aí ele só assina, não precisa levar a carteira. Vamos lá. Você ronca. É, você ronca. Você puxou a sua mamãe. Não fala isso, minha mãe vai ficar puta. Minha sogra não ronca, minha sogra berra. Tô brincando. Porque ronca assim... A minha sogra faz... Você acha que entrou alguém em casa? Cara, ela vai ficar muito chateada. Mas é mentira. É mentira. Minha sogrinha não ronca. E o Bruno tem toque com o cabelo. Eu? Amor, não pode ter um fio aqui, ó. Se tiver esse fio aqui, ele fala... O cabelo tá péssimo. Tá horroroso o cabelo. Mentira. Ela tá vendendo uma coisa que tá errada. É o seguinte, eu tô com essa porra desse corte do cabelo que é topete. Então eu preciso arrumar o cabelo. É, mas assim, se o cabelo tiver aqui, ó... Um fio fora do lugar, ele fica puto. Puto. Eu fico puto. Eu fico puto. Tá errado se ficar assim. Por quê? Porque eu tô com esse tipo de corte de cabelo. Ah, tá. Ela fica putinha, que os pais dela me defendem. É verdade. Não é que eles me defendem. Eles sabem que eu tô certo. E você, a maioria das vezes, tá errado. Gente, é impressionante. É porque o Bruno tem o mel, né, amor? O Bruno é muito carismático. E eu já debato as coisas. O meu pai e minha mãe têm... Você é meio louca, amor. Idolatria, amor e paixão por ele. Então assim, antes... Eu mereço, é merecimento. Meritocracia. Aquela boca. Antes de começar, as pessoas já falam... Ah, Joe, você... Eu falo, você nem sabe a história. E já começa a defender ele. Sabem sim, porque eu compartilho com meu sogro e minha sogra. Todo mundo defende ele, não só meu pai e minha mãe, porque ele tem carisma. Não joga culpa no meu carisma, a sua falta de carisma. Caraca, essa entra em frases. O Bruno tem mania de reforma na casa. Amor, a casa não pode estar em ordem que ele faça. Não, ela não está em ordem. Pra ter reforma é porque ela não tá em ordem. Isso é o que você acha. Não é o que eu acho, é que eu tenho certeza. Todo mundo tá tranquilo na casa, amor. Ah, tá tranquilo, você não quer o andar de cima. Ele vê... Você não quer o andar de cima. Eu tô falando. Só responde, você não quer o andar de cima. Eu quero. Não quer os quartos lá atrás. Quero. Então pronto, então não tá em ordem. Calma, calma. Não tem lugar pra botar a mala que você reclama. Não, mas não é isso. É o quê? É assim, eu quero um lustre tal, 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 aqui. Cara, eu sou viciado em design e decoração. Deixa eu falar. Tá, vai. Eu quero lustre tal, 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 aqui. Não tem ponto de luz, amor. Não dá pra pôr aqui. Faz o ponto de luz. Casca a parede. Nossa casa de São Paulo e do Rio não são lindas? São lindas. Então pronto. Compensa? Você. Depois de tudo, compensa. Então tá bom. É guerra. Cadê? Calma aí. Sumiu. A Giovanna inventou a sobremesa só dela. Misturinha. Ela pensa assim, não vou comer um doce, vou comer um negocinho. Então ela inventou um negócio. Só que essa misturinha, pra ela não comer um doce, tem leite condensado, creme de leite e nescau. Nossa, nem é assim. Como é que... Que isso? Que isso? Não foi nada da minha reforma, foi a planta que caiu. Não é, é leite ninho. Leite ninho, não engorda. Nescau. Nescau não engorda. Um pouquinho de leite condensado. Só um pouquinho de leite condensado. E leite de coco. Aí você mistura tudo e fica maravilhoso. Aí ela não come o docinho, entendeu? Só que eu como só uma xícara de café. Uma, só que ela repete. Bruno é muito, muito, muito calorento. Sou. Cara, é ex-gordo. Eu era gordo, eu tinha 20 quilos a mais. Tem problema normal que ele tá escorrendo aqui, ó. Pingos de suor. Ele dorme com ar-condicionado no 15. E a gente morre. No 15 nem tem, Giovanna. 16. 16. E aí eu tremo de frio. Eu durmo agasalhada de meia condicionada em cima dele. Ele e o Zeca. Que inclusive eu falei no vídeo pra vocês que ele é igual o Bruno. E se o Bruno... Zeca ama comer, ele invade a dispensa e rouba a comida. Bruno é igual. Ele é ansioso pra caramba, fica o tempo todo assim, ó. O Bruno é igual e não dormem sem ar-condicionado. Quando eu não ligo o ar-condicionado, ele fica se mexendo. Vai no meu lado, fica pedindo pra eu ligar o ar-condicionado. É verdade. Falando em dormir, conta que você dormia nos jantares que a gente ia. No meio da mesa. Eu fui levar lá pra conhecer meus amigos de infância. Ela dormiu no aniversário da Tati, você acredita? No meio do aniversário, festa. Sentou no chão e dormiu. Primeiro encontro de vocês. Porque tava dormindo. Porque conhecer os amigos de infância, assim, o primeiro encontro não é muito legal. Mas quem disse que foi o primeiro encontro? É meio chato. A gente saía de peça, ela ia me acompanhar nas peças. A gente ia pra um restaurante ou pra um bar. Cara, o Tiaguinho Martins fazia peça comigo, cantava no meio do... Ela dormia na mesa, no meu colo, aí eu acordava... Tiaguinho Martins cantando, você dormia? Aí eu acordava ela, na hora da sobremesa, ela comia a sobremesa e voltava a dormir. Vai, vai, Diô, tô gostando dessa brincadeira. O Bruno grita o dia inteiro o nome da Jane. Ô, Jane! O quê? É o dia inteiro isso. Cara, eu grito o dia inteiro. E você, que berra? Você fala alto. Cadê minha carteira? Ô, Jane, cadê... Chave do carro. Coitada, gente, a Jane, juro por Deus, é uma santa, coitada. Por isso, porque você não deixa eu falar, por isso que eu grito. Eu acabei de descobrir. Eu grito porque ele não deixa eu falar, eu tenho que falar. Eu tenho que me sobressair. Cara, eu grito chamando alguém. Ela grita contando o segredo. Outro dia ela veio me contar o segredo. A gente tava na rua, ela queria falar de alguém, né? Ela falou assim, Bruno, olha aí... Eu falei, você tá louca? Aí ela começou a falar da pessoa, olha aquela mulher. Aí eu falei, cara, não precisa falar pra mim, fala pra ela, porque ela tá te ouvindo. Quem foi? Eu não lembro. Eu falei, cara... Será que ouviu, meu Deus? É óbvio que ouviu. Mas será que ouviu? É óbvio que ouviu. Quem era? Mas era alguém famoso. Então, se ela for contar o segredo pra alguém, faz assim, ó... Escreve, desenha, faz alguma coisa. A Giovanna não pode contar o segredo, é mentira? É verdade, Emílio. É verdade. O Bruno não tem a ponta do dedo, mostra aí. É verdade? Olha isso. Ele quando era pequeno... Olha a unha dele, a unha dele é igual... sei lá. Você tá zoando minha deficiência? É dele. Ele prendeu na porta e aí a unha dele cresce por cima do dedo, assim, ó. Ele não tem a ponta do dedo. Mas é bom pra tirar a meleca. Só que quase não dá pra ver, né? Gente, olha o que eu tô fazendo com seus... É do contrário. Cara, o dedo é meu, eu mostro como eu quiser, com licença. A Dio tem um pezinho pequenininho. Mostra. Não, não, mostra a... Não, não, não. Mostra. Não, não, não. Não, 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 não! Cara, você tá se limitando no seu próprio programa. Não sabe o que quer, vai demorar pra colocar. Não quero mostrar o que quer. Dá pra ver o tamanho aqui, não dá? Porra! Maior que a sua cara, Bruno, olha aí. Tá. Vai. Eu vou conversar com a bomba.